Olá, boa tarde, terça-feira, 3 de maio de 2022, no ar, a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Música Prefeitura de Uberlândia anuncia programa extraordinário de refinanciamento municipal e envia projetos de regulamentação para a Câmara. Música Uberlândia ganha novos investimentos. Prefeitura oferece cursos gratuitos de formação profissional. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vamos juntos! Música Uberlândia no ar pra você A semana começou com uma boa notícia para quem tem débitos municipais. Ontem o prefeito Odelmo Leão enviou para a Câmara de Vereadores o Refim Extra 2022, que é o programa extraordinário de refinanciamento municipal. Ao todo, são três projetos de lei que permitirão que a população renegocie débitos tributários, habitacionais e com o DMAI, vencidos, alguns, né, vencidos até 31 de dezembro de 2021. Com o Refim Extra 2022, os contribuintes terão desconto sobre multas e juros e poderão parcelar dívidas atrasadas. Cada tipo de débito beneficiado pelo programa tem condições especiais. Após a aprovação do Refim Extra 2022 pela Câmara, a sanção pelo prefeito e a entrada em vigor, a população terá até o dia 10 de dezembro para aderir o programa. O prefeito Odelmo Leão tem mais detalhes sobre o Refim Extra 2022. Durante a pandemia, aquilo que prejudicava principalmente a população de baixa renda e aqueles que mais necessitavam, nós atuamos, não cortando, não protestando, isentando. Agora é o momento em que nós tomamos decisões mais definitivas. Então, por isso que nós criamos esse programa, que dá, por exemplo, o IPTU e na água, é um desconto de 100% para o pagamento à vista em até 90 dias. A partir daí, você vê uma escalonada, com a redução do desconto, logicamente, 90, 85, 70, até chegarmos à nossa parcela final e prorrogando em meses. Isso está no IPTU como na água. Na questão das habitações, aqueles que têm o financiamento direto com a prefeitura, nós isentamos até dezembro último. E agora nós estamos propondo, até abril deste ano, nós fazemos o perdão dessas parcelas habitacionais. E também permitindo aquele que tem endividamento com a prefeitura, também dentro daquelas possibilidades, pagamento de 100% com prazo de 90 dias, liquidar essas contas também. E depois você cai no parcelamento geral e regressivo. Então, foi o planejamento que nós fizemos aqui para atender realmente essa população que nós temos a certeza que a população precisa ser olhada e ser atendida. E vamos falar um pouquinho mais sobre as especificações de cada tipo de refim. O refim extra tributário abrange débitos como o de IPTU, as taxas de funcionamento e de publicidade e outros tributos e créditos municipais. O percentual descontado sobre juros e multas varia de 60% a 100% conforme o acordo firmado. Já o refim extra habitacional permite remissão de dívidas e facilidades de pagamento, incluindo período de carência para quitar débitos em atraso, como você ouviu aí o prefeito falando um pouquinho. A secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Iracema Marques, comentou sobre a importância social desse projeto criado pelo prefeito Adelmo Leão. Esses envolvimentos e esses contratos foram realizados com pessoas muito carentes e que, no caso, passam diversas vezes da vida, uma vez em sempre. Atualmente foi pior o que foi o caso da pandemia, uma economia que virou a questão avassaladora do país todo, mas isso sempre foi esperado. Então, ela não é questão de afetar, é muito mais a vida das pessoas do que a própria prefeitura. Então, nesse caso, como o nosso prefeito, ele sempre tem a vontade de realmente fazer o melhor para as pessoas, essa é uma ação extremamente positiva e que vai ajudar muito essa população, principalmente quem tem contrato e dá de crédito com a prefeitura. Já o refim extra DMAI permite renegociar débitos com o Departamento Municipal de Água e Esgoto. Em linhas gerais, também será possível conseguir perdão de até 100% das multas e juros. O diretor-geral do DMAI, adicional do dos Reis Cardoso, fala sobre a iniciativa. Para trazer água para o Uberlândia, o DMAI demanda em pagamento de energia. O DMAI tem que comprar produtos químicos, o DMAI tem folha de pagamento. Então, esse dinheiro, se ele entrar no nosso cofre, com certeza vai ser muito melhor para nós podermos fazer investimentos, inclusive, em toda a cidade de Uberlândia. Então, todos os benefícios para o DMAI não é pensando em lucro, é pensando em investimento das pessoas que participam dessa questão da água e do esgoto em Uberlândia. Bom, como você viu aí, o adicional falando da importância, o município não pode abrir mão de cobrar os tributos, mas o prefeito Adelmo Leão tem a preocupação de que a população possa fazer isso de uma forma que não afete ainda mais os seus rendimentos. e a gente sofreu bastante com a pandemia. Então, mesmo cumprindo com essa obrigação legal do município, que é cobrar os impostos, a prefeitura está aí criando mais essa facilidade para que a população possa quitar os seus débitos com o município. A gente está aguardando, o projeto foi para a Câmara Municipal, são três projetos de lei, e você pode conhecer mais detalhes desses projetos, com todos os benefícios, acessando o portal da prefeitura no www.uberlândia.mg.gov.br. O Uberlândia terá mais de 435 milhões de reais em investimentos. O prefeito Adelmo Leão recebeu ontem duas excelentes notícias. Em reunião com representantes do grupo de supermercados ABC, Adelmo Leão foi informado que a empresa investirá mais de 117 milhões de reais na construção de mais cinco lojas na cidade. As inaugurações devem ocorrer até o início de 2023, gerando mais de mil empregos diretos. As lojas serão construídas nos bairros Osvaldo Rezende, Tibere, Gávea, Patrimônio e Custódio Pereira. Com este plano de expansão, o grupo de supermercados ABC terá oito lojas em Uberlândia. Em outra reunião com o prefeito, representantes da Brasal Incorporações anunciaram que ainda neste ano, a empresa deve investir mais de 318 milhões de reais na cidade entre compra de terrenos, lançamentos e construção de uma nova sede, entre outros projetos. E já que estamos falando de investimentos e empregos, a Prefeitura de Uberlândia oferece diversos cursos para quem busca qualificação profissional. Durante o mês de maio, a Prefeitura está oferecendo 36 cursos profissionais gratuitos. Entre as capacitações estão cursos de informática, maquiagem, mecânica e logística. Os cursos são oferecidos em seis centros profissionalizantes, no Complexo Social do Bairro Maravilha e na Estação da Juventude. Se você achou interessante, vamos ouvir a assessora da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Cristina Palhares. Ela nos conta como você pode fazer a sua inscrição. E as pessoas interessadas, elas deverão procurar os centros profissionalizantes do Planalto, Lagoinha, Luzote, Morumbi, Tocantins, o Complexo Maravilha e também no Bairro Campo Alegre. Os cursos são destinados a jovens e adultos acima de 16 anos. Os interessados deverão apresentar a seguinte documentação, comprovante de endereço, comprovante de renda e os documentos pessoais. Escute só, tem hoje feira Novo Agro no Parque do Sabiá. A feira vai das quatro da tarde às sete e meia da noite. Quem for ao parque poderá adquirir detalhistas orgânicas, além de produtos de panificação, confeitaria, artesanato e mel. A feira Novo Agro é organizada pela Secretaria Municipal de Agro, Negócio, Economia e Inovação, junto a pequenos agricultores inscritos no programa Novo Agro. O Procomóvel está atendendo no terminal de ônibus do bairro Jardim Canaã até sexta-feira agora, dia 6. O horário de atendimento vai do meio-dia às cinco horas da tarde. O Procomóvel esclarece dúvidas sobre relações de consumo, empréstimos, cobranças indevidas e renegociação de dívidas, entre outras situações. Para abrir um procedimento, é preciso levar cópias dos documentos pessoais, contratos, comprovantes da aquisição do bem e números de protocolo de reclamações junto às empresas. E até sexta-feira também seguem os atendimentos do Busão Social, que está no bairro Segismundo Pereira. Os atendimentos são feitos do meio-dia às quatro e meia da tarde, lá na Praça do Centenário. O veículo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação oferece cadastramento e recadastramento do Cade Único, inscrição no Auxílio Brasil e orientações para obter carteirinha do idoso interestadual e isenções da tarifa de água e esgoto do DEMAI, entre outros serviços. E vamos encerrar a edição de hoje em clima de comemoração, dando os parabéns à conquista do paratleta da Futel, Matheus Carvalho. O representante de Uberlândia conquistou a medalha de prata na primeira etapa da Copa do Mundo de Bocha Paralímpica. O torneio está acontecendo no Rio de Janeiro e conta com a participação de paratletas de vários países. Matheus, parabéns! E com essa excelente notícia, ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Essa é a Rádio Nossa Cidade. O jornalista responsável pela edição é o Marlon Rangel. O responsável técnico é o Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Calima. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.